A CIDADE NO BRASIL Estranhas que se vão cruzando num espaço não definido, não se sabe bem se é na Europa, se é neste século ou se não é, mas são personagens estranhas, um com uma tatuagem da tabela de Mendeleev nas costas, outro que tem um coração artificial que é transportado com uma bateria ligada a uma bateria exterior ao corpo e há uma pessoa que ajuda a levar essa bateria. Enfim, ele vai na rua quase como se fosse uma procissão em que levam o seu coração, ou pelo menos a bateria do seu coração artificial nas mãos. Portanto, é um livro que termina no Mateu, que é alguém que perdeu o emprego e que aceita qualquer trabalho até ser, digamos, as mãos de uma mulher que não tem braços. E, portanto, esta primeira narrativa termina nesse Mateu perdeu o emprego, que é alguém que mostra como o desemprego nos coloca numa situação de desesperados. Há depois um segundo texto sobre estas narrativas, que de alguma maneira é uma espécie de segunda narrativa do livro. Digamos, a narrativa é uma espécie de peças de dominó que estão a cair e, portanto, é como se uma personagem tocasse na personagem anterior e as personagens vão-se cruzando e uma pequena história de uma personagem cruza-se com uma segunda personagem de fundo e depois seguimos essa segunda personagem, se cruza com uma terceira, seguimos a terceira. Portanto, de alguma maneira é uma história não de uma personagem, mas de uma espécie de ligação infinita de personagens de uma cidade. É quase a história de uma cidade e, portanto, é isso, é muito uma espécie de passagem de testemunho entre de uma personagem para outra. Um pouco como quase no atletismo, em que uma personagem passa o testemunho da narração para outra personagem. De alguma maneira essa questão do emprego está muito no livro e é ao centro da história do Mateu. Todas as ligações entre as várias personagens terminam no M de Mateu, portanto, há uma questão de ordem alfabética importante. Mas, realmente, o central do livro é alguém que perdeu o emprego, esse Mateu, e que entra numa espécie de lógica perversa de aceitação do emprego, mas aceitação do emprego que, primeiro, é realmente fazer com as mãos aquilo que uma mulher que não tem braços não consegue fazer, abrir a porta para a mulher, etc. Mas, depois, entra numa espécie de perversão até sexual, em que a mulher vai pedindo mais coisas, essa mulher, ao Mateu. E, portanto, o Mateu torna-se uma espécie de empregado perverso de alguém que não tem braços. Portanto, é evidente que o livro é sobre várias coisas, mas uma delas, uma das questões essenciais, é realmente a questão da perda do emprego. Eu diria que a perda do emprego e o alfabeto são as duas questões-chave do livro. A importância do alfabeto fica, também, muito clara na segunda parte, em que se explica que, realmente, o facto do nosso nome, primeiro nome ou apelido começar pela letra A ou pela letra Z ou T, não é a mesma coisa e pode ter influências. Fala-se de exemplos pequeninos, domésticos, como o facto de o nosso nome começar por A nos fazer sentar nas primeiras cadeiras de uma escola, por exemplo, de uma escola primária, e quem tem um nome começado por Z, senta-se nas últimas cadeiras. Portanto, de alguma maneira, por exemplo, a decisão de quem fica ao nosso lado, muitas vezes, na escola primária, não tem a ver com quem nós escolhemos para estar ao nosso lado, mas sim com quem tem a mesma letra no nome, a primeira letra no nome. E os nomes judeus, a importância deles tem a ver, precisamente, com nós percebermos que, em situações decisivas, esta questão, realmente, da letra, a primeira letra de nome, pode ser mesmo o meio da salvação ou, então, a nossa morte. E, portanto, fala-se das questões em que, muitas vezes, pessoas que eram levadas para campos de morte, desde quando partiam dos guetos, em determinadas alturas, eram chamadas, não podiam ir todos, não iam todos, ao mesmo tempo, para os campos de morte, porque as pessoas não sabiam que eram campos de morte ou de campos de concentração, e, muitas vezes, era por listas, não é? E essas listas, muitas vezes, começavam, normalmente, para a letra A, e, portanto, o facto da pessoa ter um nome como o AN, ou ter um outro nome, mais para uma letra do final do alfabeto, que podia fazer com que ela ficasse mais um tempo no gueto ou não. E, portanto, uma coisa que é, aparentemente, banal, que é a primeira letra do nosso nome, pode ser algo que nos salva ou não, não é? E é disso que se fala na segunda parte, também. Sobre a relação do livro com outros livros, ou sobre as minhas influências, bem, este livro, o Mateu perdeu o emprego, eu não vejo muitas ligações com o Kafka. É interessante, algumas pessoas falaram do PEREC, não é? De algumas, uma espécie de associação com o PEREC. Não sei, há aqui uma questão do absurdo, realmente, e há aqui uma questão de lógica, ou seja, o alfabeto é uma questão muito racional e as situações são muito absurdas. Portanto, esta mistura entre absurdo e lógico é qualquer coisa que me interessa muito. Mais do que, não sei bem de que mundo é que é isto, eu diria que isto é um mundo lúdico e trágico ao mesmo tempo. E, nesse sentido, para mim, o humor ou a ironia são indispensáveis. Há muita ironia também na segunda parte, na ideia de explicar as situações como se houvesse uma interpretação, e é um modo irónico de falar, mas há também muito, um certo humor perverso, em determinadas histórias do absurdo. E não sei explicar porquê que isto aparece, mas, de alguma maneira, parece-me que o absurdo e o humor estão ligados. Mas aqui é um absurdo também trágico, claramente. Talvez a última história, Mateo perdeu o emprego, seja a mais trágica, mas todas elas têm um fio de tristeza atrás desse absurdo, aparentemente sorridente. O que é? Legenda por Sônia Ruberti